Eu sou o Fernando, eu sou o Fernando, Fernando Copes, eu sou o Fernando, Fernando Copes, eu sou o Fernando, Fernando Copes, eu sou o Fernando. E ativa a letra aí. Nossa. Agora é a melhor parte. Demorou muito pra fazer. Assustadoramente, imperepitoriamente, com um da Silva Quadros, discordo, 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 eu estou fedendo. Eu estou fedendo. E agora? Fede tanto gobe. Olha o atleta. Olha o atleta. Olha o atleta. Olha o atleta. E aí, Marcelo do Faquinello, sabe de quem que eu sou amigo? De quem? Do Glenn Spangler. Quem? Do Glenn Spangler. Do Glenn Spangler. Do Glenn Spangler. Marcelo Faquinello, posso falar uma coisa pra você? Pode. Yeah, yeah. O Kelvin joga melhor é que eu amo. 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 Que isso? O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Esse é o novo... Que coisa sem graça, né? Muito sem graça. O cara não tem graça nenhuma. Está na hora de sair dessa rádio de uma vez. Vai para outra rádio, desgraçado. Zero graça. Como é que é o final ali? Amigo de quem? Do Glenn Spangler. Nossa, velho. Não é assim também. Não é assim. Fernando, quer direito de resposta? Eu não preciso. Mas como é que eu vou responder uma idiotice dessa? Melhor não, né? O energúmeno que fica criando ser um filho de uma égua. Calma, calma. Está louco. Vai falar aí. O amigo que pega a minha mãe. Fala aí. Que isso, pô? Que isso?